Gente, tô fazendo um bolo, já joguei a caixa fora já, né? A última caixinha de bolo que faltava, a de cenoura. Aí, 150 de... Eu não quero sair pra comprar nada, né? Aí eu falei, puxa, ainda bem que sobrou um pouquinho de leite, eu vou tomar café. 150 ml de leite, mas precisava de dois ovos. Eu só tinha um, eu digo, vai aí um. Eu digo, vai ficar baixo. Eu peguei, mas a caixa já vem com fermento, né? Ainda peguei mais fermento, botei duas colhercinhas de fermento e botei lá. Eu acho que vai ficar bom, gente. Não mostrei toda a história, porque vocês já conhecem como é que faz isso aí. Será que vai dar certo? Ainda botei mais fermento, porque ele fica bem chuchu, bem folgai, bem fofinho. Vamos ver, vamos ver como ficou o meu bolinho. Vai passear. Tá caramba esse calor aqui. Olha aqui, gente. Uh, 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 uh. Ai, 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 ai. Oi, olha aí. Caramba, psique. Sequinho, gente. Sequinho, bonitinho. E não ficou muito, muito, como é que o nome, é, queimadinho. Dessa vez eu tô pegando o macete do forno agora. Eu deixo ele no máximo. E depois, nos últimos 15 minutos, eu diminuo ele pra não torrar. Mas ficou bonito, hein? Ficou bonito o meu bolo. Só que ficou com ovo mesmo. E eu não botei mais fermento pra ver o que ia acontecer. Ficou no bolo bem fofinho. Vai deixar esfriar aqui pra botar mais um cafezinho. Agora é a hora do... Vamos ver. Parece estar super, hiper fofinho. Eu botei fermento. Não sei, porque ele já tem fermento, né? Agora, o que que vai ser difícil sair aqui de dentro? Bom, o que vai ser primeiro vai ser difícil. Deixa eu ver. Ih, ficou estranho. Ficou... Estranho. Hum. Bom. Tá longe, né? De ser realmente um bolo de cenoura. Eu vou comprar cenoura e vou fazer. Vou fazer muito pra minha mãe. Mas... Dá pra passar, gente. Hum, hum. Então essa parte daqui ficou meio, ó. Olha, elas são diferentes. Mas não ficou bom. O que que pareça, o tal do outro que eu fiz, o... Brawler, Brawler, Brawler. Não gosto daquele... Ficou mais gostoso. Ficou sem graça isso. Só tem um ovo também, né? Que se alterar o sabor. Mas... Dá pra tomar café, gente. Vez. Tchau, tchau. Vez. Legenda Adriana Zanotto